Seja o pessoal da TV 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 Começando mais um vídeo com vocês E já tem gente como pra cima Que fala aí, irmão Tem alguém vendendo casa aqui, mano Casa, tio? Tem que ver, mas Por que vocês estão como pra cima assim? Rezando? Ah, não sei, né, vai ver alguém Acho que a gente tá fazendo alguma coisa de errado aqui, mano Pode crer, tira esse capacete de câmera aí Que não dá ruim, mano Vou tirar aí Sabe que tem alguém aqui dentro, pô? Vou dar uma olhada aí, mano, mas eu acho que deve ter sim Espera um tempo aí De boa, e esse olho roxo e alguém te meteu uma porrada? Pô, PM encostou, viado Tava meio batido no carro da PM, tá louco Aí toma porrada mesmo da PM, mano Fica cuidado aí, velho Fica com a mão pra cima aí, ó, ó Tiro, que porra é essa? Ah, ô, ô, ô É, eu vi a PF ali em cima Porra, cê viu os cara aí Vinha te falar antes, caralho Porra, desce logo Porra, cara idiota da porra, mano Viu o PF lá em cima Viu os cara ali Viu os cara ali Não, animal Volta porra Meu Deus, que bicho burro, velho Já tô buzinando pra esse animal voltar e ele não volta Tomou barra dos cara à toa, velho Cara, o negócio da PF é o seguinte Eu não posso entrar lá Porque se for atrás de mim, eu tô ferrado, velho Porque eu tenho coisa dentro da minha casa Deixa eu só confirmar se é a PF, né Ih, é PF, é PF, mano Ó, é PF, velho Nossa Caralho, e agora, mano Não sei se vocês estão atrás de mim Estacionaram perto da minha casa ali, velho Minha mãe do céu Ó, os cara lá Eu tô vendo um, tô vendo um Já que aguentei um, ó Falei que tem um PF em cima de uma casa Na direção do táxi Nossa, tá mal louco ali, velho E agora? Eu tinha que ir lá pegar um negócio Hum Vou ajudar os cara a passar informação, mano Olha a moto da polícia ali, velho A polícia acabou de pegar uma motinha e passou aqui por mim, mano Mano, não pode ser busca pra mim isso não, velho Se for, eu tenho que tirar tudo que tem lá dentro, velho E passar pra alguém, velho Deixa eu ver se o carro tá lá ainda Tem carro lá ainda, mano Pipoco tá comendo, velho Pipoco tá comendo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler do táxi Do táxi eu posso ficar passando Passando as paradas pra eles Ó o Pipoco comendo Ó o animal, ó o animal Tem polícia pra todo lado aí, porra Ih, cara Olha os caras tão tudo ali, você tá aí boiando aí, mano Picho burro Picho burro querendo vender moto roubada ali Mas vi dois policial ali, velho Ô caralho, cuidado Sai daí, porra Tem dois policial ali na rua do táxi ali, porra Beleza, beleza Ô caralho, vai cair aí, porra Calma, porra Cuidado Cara, onde que tinha um? Não brotou do nada Nossa, olha ali, olha ali as polícia ali na frente ali Tô vendo, tô vendo Nossa, olha lá, olha lá Dois policial ali Vou passar a visão pra eles ali, calma, 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 calma Na sua reta Na sua reta, na sua reta aqui Na sua reta, tem dois, sua reta Tomara que ele tenha ouvido Ah, o policial agachadinho lá embaixo, ó Deve tá ruim pra você enxergar, mas é o que eu posso ver, mano Se não pode chegar muito perto não Se não dá ruim Minha mãe do céu O moleque tá de pistola ali, velho Não tem como não Eu vi que tem um no meio da moita Tem um na moita, velho Tô passando as informações que eu consigo, velho Nossa Ainda, guys Eu não tô com um processador novo Então vai tá sumindo aí as paradas, hein, velho Vai tá sumindo aí Eu não tenho o que fazer Quando chegar Acho que vai resolver Vambora, vambora Segunda-feira já começando quente aí Já deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram, se possível Vou colocar o da PF lá Mano, isso aí é busca da PF por alguma coisa, tá ligado? E eles podem tá por aqui, ó Desse lado da favela Desse lado aqui pouca gente fica Mas tem uma visão do caramba de lá Esse cara tá querendo alguma coisa aqui, hein A questão de escada de moto parou desde o lado, hein? Pega nunca, tiozão Esse daqui Tem outra vida pra me pegar O carro da polícia parou lá atrás A polícia passou ali, ó Metendo batida nos caras Te pô, te pô, mano Já passei mais informação Tem policial no táxi Só tão ajudando aqui Depois eu vou falar com eles lá, mano Que eu passei umas call pra eles Pra ver se eu não vou ganhar uma Uma paradinha de brinde aí, não Ó, o cara já até agradeceu na nona Cês tão vendo vários cortezinhos, né, mano? Aqui eu tô cortando pra... Ó, tem gente vindo ali, eu acho Deixa eu ver se é algum deles Os caras não pararam Eu ia perguntar se tinha mais gente lá pra cima Ixi, a polícia, a polícia, a polícia A polícia Tá porra! Vaza daqui, filho Tá louco? Quer morrer, mano? Tá tendo tiroteio, vai Vaza Tranquilo, tranquilo Vambora, vambora 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 Tô indo pra praça, senhor Calma Oxi Tá com pressa, caralho Já que aguentei também, tio Agora é o seguinte Se eu passar ali de novo Aqueles caras podem me prender, mano Aí vai ser foda Já me deu enquadrada ali, sinistra Tá botando um pistolão na minha cara O que eu podia fazer eu fiz, mano O negócio é o seguinte Eu não tenho nada pra Pior, velho Minhas coisas estão tudo lá, velho Tava tudo lá na casa Eu não posso ir lá agora Agora quebrou, tá pra mim Tudo que eu tenho tá lá Só grana aqui O que eu queria é comprar uma XJ Mas a XJ é muito cara Eu não tenho dinheiro ainda E eu tenho que pagar ainda lá a parada Vocês esqueceram do último vídeo? Tem que falar pra advogado depois ali do... Como é que eu vou fazer os exames lá Ah, vou até lá no hospital Beleza, vou lá no hospital Bora ali, bora ali Vambora perguntar Vai se tem psicólogo já, velho Já faço Já adianta isso aí Já dá pra tirar o porte Opa Boa tarde, senhor Boa tarde Deixa eu te perguntar Tem psicólogo por aí? Irmão, psicólogo a gente tá... Ele não veio trabalhar hoje Ah, pode ir Mais tarde, pra parte da noite Ele aparece aí Tranquilo Mas aí Como é que pode ser? É porque tipo Eu... O juiz pediu pra eu poder vir aqui Tá... Fazendo esse exame E também me pediu Pra eu poder tá... Tá ajudando os médicos aí, cara Por um certo tempo Ah, entendi Você sabe como procede isso? Não, irmão Você tem que estar procurando o... O nosso superior aí, que é o China Ah, sim Ele tá por aí, China? Não, irmão Ele não tá por aqui agora, velho Pode crer, pode crer Calma aí, deixa eu só ver aqui no rádio Tranquilo, dá uma olhadinha Tem que ver com o tal de China, velho Pô, eu vou trabalhar de SAMU, mano Eu nem tô querendo, não Tá chegando o paciente aí, eu acho O cara chegando aqui, eu acho que ele tá querendo ir pro hospital mesmo Bom dia, senhor Bom dia Bom dia Bom dia Já curei ele lá, ó Tá mandando devagarzinho o bicho correndo, ó Ah, velho Cozinha Aqui sim, ó Então Então O nosso superior não tá aqui no momento, não Ah, pode crer Mas você sabe que hora mais ou menos ele tá aí? Rapaz, acho que na parte da noite Lá pra umas... Na parte da noite Todo mundo é tipo mocego, né? Só de noite É Pessoal Pode crer Pode crer Não, tá de boa então, mano Beleza Depois dá uma passadinha aí, mano Eu te perguntar só coisa aí, mano É outra coisa É Bandagem, mano Bandagem Como é que eu faço? Onde que vende? Não, irmão A gente Isso aqui é Lá dentro do hospital, tá ligado? Aham Aí vocês vendem bandagem? A gente disponibiliza pra você Pro senhor Aí o senhor pode Ajudando as pessoas com essa bandagem Entendi Entendi Não, não É que tipo Se eu quiser comprar pra mim Se tiver uma machucadinha Eu boto Tem como isso? Não, irmão Eu não sei dizer isso pro senhor Ah, correto Tá tranquilo, irmão Bom trabalho pra você aí Obrigado Tá boa tarde Boa tarde Sabe porra nenhuma, carai Porra de médica aí Você não sabe nada, velho Tá de boa, velho Então tem que esperar superior Tem que esperar tudo lá Melhor superior que ele já Desenrola tudo, velho Tal de China Deve vir da China, provavelmente Tá, o que que eu vou fazer? Eu não posso Depois eu vou dar uma passadinha lá de novo Pra tentar ajudar os caras Opa Tu que tava lá no táxi agora? Não, por quê? Ah, não Eu nunca vi um cara com essa Você tava a pé lá? Não, eu tava com essa moto aqui Então você tava lá? Não, não Eu não tava lá perto do táxi Eu tava na meio da rua Na rua de baixo Correto Você viu uns Você viu que tinha policial lá ainda? É, tem Tem Quase levei de graça É, então Eles me deram um quadrado na minha cara ali Que já mandou o tele vazar, velho É, então Quase levei de graça Tá de boa Tá de boa Tem que ir lá, mano Tem que ajudar os policiais lá A achar os caras, mano É, claro É, nós, né, mano Sempre do lado da polícia aí, velho É, nós, velho É Claro Valeu Valeu Caralho, velho Vou ter que ir lá, mano Passar os caras pros caras Senão eles vão ficar muito perdidos Se já tá bom ou não Pior que o Pedro nem me falou, velho Vamos ver se já acabou o tiroteio Vou chegar lá Pô, policial Quero saber se acabou o tiroteio Quero entrar na minha casa, pá Aí o policial federal fala Onde que é a sua casa? Aí eu Ah, não tenho casa aqui, não Porque senão ele vai querer entrar na minha casa Ó Ele tá pedindo pra passar a localização dos policial, mano Pelo anônimo ali Vamos tentar, cara Vou tentar de novo aqui por cima Caso aquele policial de moto ou coisa Porra Porra Tem um carro ali, velho Já, ó Tem um cara ali do cão também, ó Passar pra lá pra cá Eu queria achar um local alto Mas não dá pra subir aqui Ixi, a viatura da polícia lá na frente A viatura encostou ali agora Ou já tava ali Que eu não tinha visto Olha ali ali Tem uma viatura ali mesmo Da polícia, velho Aquele mano tá olhando ali Fala, meu irmão Você vê se tem policial ali, velho Tá querendo passar, velho Mano Tá cheio Tá cheio Pode crer, mano Só o capacete tá quebrado aí, mano Tá vazando o cabelo Tá, mano Pode correr Eita, porra Aquilo ali É um Hulk Eu Juninho Caraca, o Hulk O cara ali Tô trazendo já lá Você é louco Eu tô verde? Eita, porra Cuidado aí, mano A polícia tá bem ali agora Na esquerda ali, ó Cuidado aí Mano, esses caras aí é de outra Outra Gandhi Já deu vorda ali, velho Antes que eles pensam em me pegar, fi Acho que eu não sei, mano Aqueles caras ali Eles são de outra favela Nossa senhora, velho Quase que dá ruim pra mim de novo Calma, calma, calma Acho que tá ficando calmo, velho Ixi Exército Tem nada não, exército Tem nada não, exército Ah, não Vou parar Vou parar Não tenho nada Não sei se ele tá vindo atrás de mim ou para Não tem nada E aí, Joe, o que você tá fazendo aqui? Eu tô passando aqui, senhor Eu quero entrar na minha casa Joe, mete o pé Mete o pé Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora agora, senhor Por favor Correto, corre Tô indo embora Caralho, não dá, velho Tô tentando ajudar, mas não vai dar, velho Daqui a pouco vai dar ruim pra mim isso aqui Vou tentar vir por aqui, ó Algum beco desse aqui Tentar ajudar eles, mano Onde é que eu posso entrar? Vai pra ajudar esses caras Vou deixar bem aqui atrás aqui, ó Ninguém vai roubar minha moto aqui não Impossível Beleza Achamos uma casa aqui, hein Aqui, ó Aqui tem favela Aqui tem favela Calma aí Calma aí Onde que... Ih, aqui é ruim pra descer, hein Mais tem visão lá da favela Deixa eu ver se tem mais pra cá Tem mais Só não posso surpreender Eu vou até com a mão pra cima já, velho Ó, daqui a gente tem visão, hein Daqui sim, hein Agora sim, mano Vamos ver se a gente acha alguém Daqui A gente tem visão, velho Agora, como é que eu vou fazer pra achar alguém aqui? É osso A favelinha é grande, mano Não vejo uma movimentação, tá ligado? Cara, tem... Mano, tem todas as polícia ali dentro, velho Você tá ficando doido Ó, ali é aquela subidinha Não vejo ninguém Não sei se pode ser a distância também, né Pode ser a distância que eu tô Acho que eu não vou conseguir enxergar ninguém Daqui, vou ter que ir mais pra frente Vou andar aqui A gente tá mais perto, hein, velho Ó, vi policial correndo ali Acho que eu vi... Ah, lá, lá, lá Tem policial lá, velho Meteram bala, tio Ô, um monte de carro passando, mano Calma aí, guys Calma aí que eu vou botar o binóculo Só quero ficar na posição aqui que eu não morro Que isso, mano Daqui dá pra gente ver Cadê? Ó, nossa Passou a polícia do meu lado aqui, velho Por favor, que ela não me viu Meu Deus do céu Meu Deus do céu A polícia acabou de passar aqui do lado, velho Que isso, mano Ô, pessoal correndo Ô, pessoal correndo Ô, pessoal correndo Calma aí, polícia Não fiz nada não, porra Olha, isso aqui tá ruim Vai dar ruim, velho Não vou conseguir enxergar não, velho Vou abandonar isso aqui Porque já tô vendo gente pulando ali Cara, tá todo mundo correndo, velho Ninguém no alto, cara E agora tá ficando noite E vai ficar pior ainda pra ver Não vou conseguir ajudar em nada aqui, velho Ó, tô vendo moto tombada lá em cima Acho que acabou, hein Acho que acabou, hein, velho Nossa, nem um tiro Essa moto tem problema Ela não acende a porcaria do farol Aí quebra, né, velho Fica muito escuro aqui de noite Vamos vazar, vamos vazar daqui Quando a parada acabar lá, mano Eu vou voltar, mano Que aqui não tá dando não Vou voltar pra cidadezinha ali Opa Opa, irmão E aí, tão aí já trabalhando? Nada, velho O cara não chegou até agora, mano Se for que de noite ele tá aí, mano Agora já tá noite, velho Você vai me atender aqui O cara não chegou até agora, velho Putz, isso aí é foda, mano Precisamos de adiantar esse negócio aí logo Antes que eu... Pô, calma aí Dá pra ouvir Pô, aí é foda Tá de boa então, mano De madrugada, cê acha que o cara tá aí, mano? Rapaz, tem que ver Porque o cara não... Ele não fica aqui muito, sabe? Aí é difícil, né, mano? Tá a polícia passando, velho Caralho Mas quando... A polícia tá agitada hoje Quando ele aparecer Eu vou mandar ele jogar lá no Twitter, lá Demorou Fala pra ele Fala assim, ó Médico de plantão Sei lá, psiquiatra Sim, sim Eu não sei qual médico lá Vai precisar de falar também com os dois, né? É Tá tranquilo, tá, irmão Bom trabalho, é É nóis É nóis É nóis Bastante informação cê passou pra nós, velho Claro, tá cheio de informação agora Ih, mano Vi carro descendo Vi carro indo pro outro lado Será que acabou agora, velho? Que a gente já tá livre de voltar? Vai trabalhar com táxi aí, irmão? Vou Pode crer, pode crer Tem que trabalhar, né, mano? Se esse cara fica só trocando tira aí, é foda Né Pegar um táxi aí também vão trabalhar, mano É, foi embora Vou ter que guardar outro Deu zero reais Tava indo acertar No... 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 Ah, eu nem liguei Tá de graça? Também tô querendo viajar Tá de graça? Tá de graça Tá de graça Tá de graça Tá de graça Você quer ir lá? Mas tá de graça mesmo? Tá de graça mesmo Ué, mas como é que é esse trampo aí, mano? Ah, sei lá Tô dando de graça mesmo Ah, você tá dando de graça então Tá de graça Tá de graça Tá deus esses papo, velho Pagou caro aí, mano Tá deus, tá cheio de cordão de ouro aí, velho Tô enrolando aqui pra ver se aparece alguma polícia, velho Ah, mano, mas ele que quis fazer de graça, tá ligado? É quem quiser uma carona de graça, tá? Carona Que tal, mano? Eu vou ter que avisar o chefe depois aí pra te demitir, mano Tá usando o carro nosso aí pra fazer um negócio de graça pros outros É só por conta da casa Casa não, mano E como é que você vai pagar o chefe a gasolina? Como é que fica? É, meu dinheiro Seu dinheiro, velho É Tô juntando O cara tá querendo entrar aí, ó O cara tá querendo entrar aí Libera aí, libera aí Tá bom, então dá, deu 5 milhões também Basta aí Vixi Aí, manda ali, manda ali, manda ali, manda ali, ó Eu vou tirar aqui Aí, mano, ele tá quebrando seu trampo aí, velho Tá cobrando de graça aí as paradas aí, ó Tá dando viagem de graça aí, esse trouxão aí, mano Cuidado aí É foda, hein, mano Achei que é a polícia, já tô só enrolando aqui, velho Calma, é trollageou, moço, moço, você quer me pagar? Agora ele tá cobrando o cara lá, mano Cobrou o cara lá? É, ele não quer pagar agora? Aí, bro, aí é vocês com eles lá, né? Ah, mano Mano, o cara Vem, vem, meu parça de azul ali O cara chega, não liga o taxímetro, vai de graça Aí chega ali, ele chega e me fala Quê? Quer pagar o dinheiro a minha aí? Aí eu quanto ele? Trezentos Justo Trezentos É um valor Legal, tá ligado? Eeeeey É um valor legal, mas se ele tiver ligado Vai lá, vai lá, mano Pode ir lá Sê quisater na favela, pode descer lá já 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 deixaram Mãe, e acabou? Já lá? Já, pode descer lá, pode descer lá Já tá suave? Já acabou Já, tá de boa Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, só os trouxas do caralho Vai lá, mano Os caras tá lá, naquele local de sempre lá, velho Vou lá, então Já vou descer lá, mano. Tem que pegar os negócios. Essa XT aí. Vai lá, vai, seus trouxão. É, é, ó. É isso, mano. Vê se dá pra tu ver aí. Olha ele aí. O que é que você tá falando aí? Olha eu aqui no táxi. Aí ele montou na moto, ó. O que é que é, moleque? Tá, foi embora, foi embora a polícia, foi embora. O cara já desceu ali, de boa. Ô, mano. Fala. Sabe onde tem casa aí, não, mano? Aí dentro, aí dentro aí, ó. Os caras tão vendendo lá, vai logo, velho. Acho que falta em duas ou três só, velho. Ah, tá, beleza. Vá rápido lá, vai lá. Valeu, valeu. Caralho, tem porra nenhuma. Esse cara ia deixar esse táxi aí, mano. Ia atropelar ele ali, mano, de moto. Ele vai lá dentro mesmo, idiota, mano. Isso é policial, hein. Escoletão aí, hein. Será que é policial mesmo? Aparentemente, parece que é cheio de escolete, essa porra. É de colete esse cara, hein, mano. Velho, eu perguntei aqui se tá limpo. Ninguém me respondeu, mano. Olha os caras lá. Os caras tão falando que tão subindo a favela lá. Os caras que eu mandei lá. Os caras não sobem, porra. Tem bastante médico ali. Já é madrugada, né? Quatro da manhã. Falei que ia voltar aqui. Opa. Vou parar aqui porque vai ser rapidinho, viu? Não, não é que eu tô pensando que não é a Mônica. Eita, né? Opa, senhores. Opa. Tudo bom? O psicólogo, alguém chegou aí, ó. Você falou aquela hora? Negativo. A prefeitura conseguiu a permissão pra você trabalhar já, só que tá precisando do pessoal pra treinar você. E eu acho que só mais tarde aí que o pessoal vai aparecer. O cara tá fazendo exercício parado? Normalmente não se encontra não. Pô, reto. Mas calma aí, esse aí é o outro lado, né? Tô falando do psicólogo, que tem que fazer antes. É, tá feito. São eles, pô. Eles não se encontram na mesma cidade. Ah, nem dos dois, né? É o mesmo pessoal que faz. Ah, beleza. 4, 4, ST, Jogos. Ô, senhores. 7. Pode ir, pode. Só para mim. Eu não consigo dar um band-aidzinho, dá uma tropicada ali, rapaz. Consigo sim. Vai acompanha aqui. Caraca, a moto é o que é isso, rapaz. Tem problema de deixar o carro aqui? Tem problema não. Moto bonito, hein, rapaz. É, mas. Motinha é boa, motinha é boa. Quanto você pegou nela? Ô, você pode me fazer algum conto? Ô, mano, você tá fazendo exercício aí parado? Tá cansado. Só perna aí. Você pode me fazer algum telefone que eu posso estar vindo aqui, velho? Pergunta para o Paulista que eu acho que ele tem, eu não tenho, não. Quero aí, deixa eu ver o que pode ser. Tá meio complicado achar de dia de semana aqui o pessoal na cidade que é diretor. Até para a gente do Samosa se complica, o pessoal vem procurar psicólogo aqui e... Ah, tranquilo então, velho. De boa, de boa, valeu. Ele vai pegar o telefone ali para você se dizer. Ah, tranquilo. Não, pode ser o seguinte, depois ele falou que o cara vai anunciar aí que chegou aí. Ah, demorou isso. Desculpa a pergunta, desculpa a pergunta de intrometida, mas quanto foi essa sua moto? Foi caro, velho. Vixe. Bastante caro, tá de boa? Ah, beleza, valeu, valeu. Beleza, beleza. Depois, dá uma olhada com o médico, que... Pode falar, fala rapidinho. O cara tá meio estranho, entendeu? Pode me dar um remedinho? Como é que é? O médico tá falando que pode ser uma doença, tá meio quadrada assim, meio estranha. Aí o médico mandou, sei lá, ver com ele, viu? Eita. Eu acho que não. Pode ser alguma doença, gente. Pode ser esse bigode feito o senhor aí, não? Tá vendo isso? Claro, senhor. Será que você tá falando do meu bigode? Meu bigode é lindo, com isso, tá, sério? Ah, sim, pode ser. Não, pode ser aquele de meu bigode. Porra, que isso, velho? Oxê. Que merda foi essa, mano? Que isso? Tá bem, policial? Eu acho que eu vou precisar de outro banco. Aquele cara ali, ó. Aquele cara ali, ó. Bateu aí. Tirou carteira não, animal? Ô, cidadão. Sim. Então, a gente não tem o número do nosso psicólogo aqui. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Qualquer coisa... Mas quando ele chegar na cidade, eu chamo o senhor. Qual o nome do senhor? De boa, é Tonhão. Então, seu Tonhão, quando o nosso psicólogo aparecer na cidade, eu chamo o senhor. De boa, valeu, velho. Valeu, velho. Aí, desculpa aí, o nosso... ele não tá aqui na cidade agora? Não, tá tranquilo, pô. O cara já trabalha na madrugada mesmo, tá de boa. Mas o senhor já tá certinho, já, tá? Tranquilo. Conseguimos a permissão do senhor já. Só falta o seu treinamento, só. Beleza, então, velho. Volta pra brigada aí, hein? Obrigado também, então. Boa noite. Boa noite. Bom dia, né? A gente não tem informação nenhuma, não sabe o que é dia e noite. Ah, porra! O que que é isso, mano? Limousine? Caralho! Ô, seu animal, tu vai ficar batendo aí, ô, moleque invisível do caralho, hein? Vai deixar, mano? Arranhar um carro desse aí, mano? Ô, Bey também, cara, que se foda. Boa, 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 boa. Eita porra! Vai cair aí com o moto, caralho. E aí, gostou da limousine, seu treino? Tava dando um rolezinho agora há pouco aí, tá ligado? Tem que ir lá guardar ela ainda? É que cê mandou mensagem lá, tá ligado? Pode crer, pode crer. O que que deu aí, mano? Tá cheio de polícia aí agorinha, velho. Rapaz, eu não tô muito ligado do que aconteceu, não, rapaz. É que cê me entende? Eu não tô sabendo muito disso aí, não. Pode crer, mano. Eu fiquei andando em volta aqui, tá ligado? Fiquei andando em volta, passei informação pros caras aí, onde estavam os caras, policial. É. Não sei se deu bom aí, não, velho. Ah, sim. Ah, pode crer. Mas e aí, seu treino, tá? E aí, o que que vai fazer com esse carro aí? Não sei, rapaz. Aí depois eu tô me equilíbrio aí, que eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer uns cois aí. O que cê quer, irmão? Tem um cara que era pra você. Tá lavando aí? Quanto? 57 mil. Manda logo aí, rapaz. Putz, sua porra. O servidor vai iniciar de novo. Olha o cara do caralho agora, hein. Tem casa aí, mano. Pra cá, pra cá. Eu não falo com o invisível não, rapaz. Ah, tá. Olha que top carrinho do cara, velho. Eu vou ter que dar um corte, galera. O servidor vai iniciar. Deixa eu ver se dá tempo de fazer uns negócios aqui. Ah, precisa nem de sair daqui, né, mano? Eu vou ficar por aqui mesmo. Mano, aquele cara de cabelo vermelho, ele é advogado. Ele tava lá na audiência, velho. Dá na audiência do advogado que eu tô precisando, mano. Me tá treto. Olha quem tá aí, rapaz, na advogada, rapaz. Ô, doutor Tonhão, bom? E aí, tranquilo? Joia, deu certo lá a audiência que eu te falei. Deu certo, deu certo, rapaz. Ainda bem, né, velho. Tinha aquele Ministério Público lá, mas... Ah, MP foi... Só apareceu com parecer, não adianta, mano. Perde, né, velho. Não, cara, com todo respeito. MP lá era muito fraco, viu? Pode crer. Seu advogado era... Com todo respeito a ele, seu advogado não era o melhor advogado do mundo, mas o Ministério Público era horrível. Pode crer, até eu senti ali a advogada. Só me doutor Tonhão. Ó, tranquilo, pode crer. Ícaro. Ah, pode crer, mano, aí advogado. Eu sei que ele tava vindo aqui e queria comprar negócio, velho. 680. Um modéstia à parte, eu sou o melhor advogado que você pode contratar nessa cidade. O ego da porra. Deixa quieto. O ego do mano. Vai, mano. Não tem nada de ego, não, mano. Dei 5 anos de Narnia pra isso. Aí sim, pode sair fim. O cara ficou 5 anos em coma aí, velho. É, cara. Acordei sabendo direito. Porra. Caralho. Essas comas aí foi boas, mano. Porra. Menino. Didático. Pode crer. Galera aí do Morro tá por aí. Eu tô fechando aí de advogar aí pra galera. Olha, é bom você vir mais tarde aí que fica cheio de gente aí, velho. Vai pegar muito cliente aí e vai ficar rico. Ah, é essa a intenção, né? Tá certo, mano. É isso aí mesmo. Você gosta de ficar pegando caso pequeno aí, você vai ganhar nada. Vai ficar só nesse carrinho aí, porra, cara. É, tô ligado. Tem que evoluir esse carro aí. Não, mas eu tô fazendo uma sociedade aí com um amigo que vai ser rentável. Pode crer, pode crer. Carro fechado. Se não me engano, vai chegar a 300 contas na conta, Luiz. Aí sim, mano. Aí tá ganhando. Aí, ó. Aí é bom que você também já compra até um motor novo, que já era o seu aqui, velho. Ah, tá uma bosta. Não tem mecânica, verdade? Olha aqui, ó. Sai no fumaça aqui já. Ah, pelo amor de Deus. Você não tá uma parada e sai no fumaça, velho. Aproveita e vira mecânico aí pra consertar essas paradas aí, velho. Porra, Tonho, ó pra aí, mano. Não é de mecânica, não, velho. Pouco dinheiro. Ah, não, né? Uhum. Pouco dinheiro. Aê, irmão, valeu. Tamo junto, seu Tonho. Se precisar, chama a gente aí. Demorou, demorou. Deixa eu fechar aqui. O nervo mecânico lá, mano. Tô indo lá, tô indo lá. Vai lá. Obrigado. Deixa eu pegar minha motinha. Eita, pô, os caras tão atualizando aqui, guys. O servidor, mano. Olha isso. Tem umas plantas que eu nunca tinha visto na minha vida. Cadê meu carro? É, mano. Vou pegar minha moto aqui. Não tem carro seu aí, velho. Opa, e aí, beleza. Tem uma horta na garagem, mano. Deixa eu tentar pegar. Pega aí, pega aí que depois eu... Posso pegar minha moto? Pode, pode, pode. Minha moto tá aí, mano. Aê, deixa eu tentar pegar minha agora. Calma aí, porra. Ah, eu sei, relaxa. Vou pegar em cima. Ah, meu carro apareceu agora. É, belo carro, belo carro. Obrigado, obrigado. O velocímetro do meu carro tá diferente. Leva na mecânica ali, mano. Leva na mecânica aí que fica com certo pra você, velho. Ó, louco, mano. Leva na mecânica lá, mano. Pros caras consertar isso aí. Consertar o que, doido? O velocímetro. Ué, é feio assim mesmo esse carro, mano? Ó, louco. Ó, louco. Olha a tua moto. Ah, caralho, mano. Vai que você não vai reiniciar não, velho. Que porra. Eu quero pegar um negócio lá, mano. Eu quero nem saber quanto tempo tem esse vídeo, não. Eu tenho que pegar um negócio que eu tô querendo lá, velho. Eu vou comprar e vou ter que arrumar alguém pra fazer de novo os negócios lá. Eu tenho que arrumar dinheiro. Eu quero... Porra, esses caras tão tudo com carão já, mano. Ah, quebrou o carro. Lembra aquela hora que eu mandei turrar lá porque tava tudo armado? Hã? Passaram um dos nossos lá, o olheiro, pô. Que tava passando informação nossa. Agora tá de boa. Sério? Tinha um olheiro lá? Tinha um olheiro passando informação? Olheiro corrupto. Tava falando tudo pra PF. Ixi, mano. Aí, seu carro tá quebrado aí, ó. Você tá vendo aí? Tá quebrado? Pra mim, não. Pra mim tá incrível. O capô ali tá bem solto, ó. Na frente. Depois eu vou lá na mecânica. De boa, de boa. Eu tô indo lá em cima lá, ver se o outro já tá lá. Beleza. Beleza, vai lá. Olha aquele carro ali, pede. Caralho, é um olheiro, mano. Viu quem é o culpado daquele negócio tudo? Foi um olheiro que falou com a PF dos negócios. Mano, se ele falou, ele falou de mim. Puts. Agora quebrou, velho. Cadê aquele cara? E aí? E aí, mano? Rapaz, quase que bateu esse carro seu de novo, hein, mano. Caralho, ele tá ruim, mas não é possível. Porra. Cadê? Cheguei, cheguei. Você mesmo falou o negócio. Ô. Ô, o cara ali acabou de falar ali que teve PF ali, né, mano. É, teve PF, mano? Eu tô meio perdido aí nos bagulho, então, mano. Como é que você tá perdido, porra? É que, senhor Tonhão, eu não sei dizer essa bagaça, senhor Tonhão. É. Porra, você tá com uma voz de... Parece que você tá com derrame. Rapaz, eu... Eu... Eu fui... Eu brinquei lá com Jesus rapidinho, depois eu voltei, entende? Entendi, foi porra nenhuma. Os caras não te falaram o que aconteceu ainda, não? Não, então, ô, senhor Tonhão. Eu tive... Eu fui lá brincar com Jesus um pouco, depois eu voltei, tá entendendo? Entendeu ainda não, senhor Tonhão? Caralho, essa deve ser da boa, mano. Cadê? Quanto é que você tá vendendo essa daí? Vendendo o que, rapaz? Tem... Não, essa daí, mano. Você tá coisando aí. É... Quinze mil dez unidades, senhor Tonhão. Quinze mil dez? Já tá aumentando, caralho? Não, não. Mas é uma droga que dá mais dinheiro, entende? Hum... Dá mais dinheiro mesmo? Dá. Te juro isso, rapaz. Todo mundo... Todo mundo gosta isso aí. Como é que esse cara trouxe esse carro aqui, velho? É, eu te pergunto mesmo. Puta, mano. Ele tá ocupado, depois fala com ele. Puta, porra. Mas é que o negócio da PF, Lassus, eu acho que você não entendeu a referência que eu fiz, não. Mas eu fui lá brincar com Jesus, entende? Eu voltei. Aí eu não tô muito bem lembrado, não, entende? É, deve ser da boa, né? Essa aí. Vou fazer o seguinte. Eu vou querer... Ahn... Deixa eu ver aqui. 22... 15... Vou fazer, então... Vou pegar aí 45 pila, velho. 45 pila? 45 pila dá 30, né? Deixa eu ver aqui, pera aí. Que isso, mano. Matemática de vezes 3 aí, velho. Dá, dá. É isso mesmo. Você quer que eu lá pegue pro senhor, lá? É, pode ser, né? Não sei mesmo. Aí, o chefe, depois ele quer falar contigo aí. Eu trouxe ele aqui. Ele dá. É, rapidão, irmão. Vou deixar bem mais parada aí, quero conversar com ele depois. Vou esperar aqui, vou esperar aqui, mano. Foda esse olheiro, hein, mano. Se tiver gente aqui, o cara com uns papi de iota, mano. Estranho, velho. Deve ser essa porra que ele deve estar zoando aí, quero nem saber, mano. Não é eu que vou coisar isso aí, vou ter que arrumar alguém de novo. Alguém vai fazer esse negócio aí, filho. Tem que render dinheiro. E eu vou lá na cidade achar alguém. Não vou pegar aquele mesmo, não. O desafio é sempre ir trocando pra saber se o cara sabe. Pra nunca ir marcando. Vou falar. O cara vai estar logo achando que eu sou cagoito aqui. Tá doidão com o cara ali. Você? Aham. Ih, essa parada aí, mano. Cuidado, hein. Tá ligado? Não sei se eu... Acho que você já ficou sabendo, cara. Porque os cara aí passou o TH, né? Vé, tinha um olheiro aí passando o negócio pra polícia aí. Então, agora os cara tá achando que sou eu, velho. Porque o cara lá ficou falando que era eu. Só porque eu sou olheiro também, tá ligado? Ah, e quebra, hein, mano. Só que eu tô de boa, mano. Porque eu conheço os cara daqui, tá ligado? Tá, é mó tempo já. Ah, tá bom. Se ela sabe, você não sou, tá ligado? Ah, pode crer, mano. Os cara não gosta disso aqui, não, velho. Ah? Os cara não gosta desses negócios aqui, mano. Tá ligado. Cuidado aí, mano. Tá ligado, cara. X3 tá bonitinho, hein. É, mano. Não dá em geral, né? Você lança uma pérola ali? Exatamente, mano. Nem falo nada pra você. Ele espera o áudio vermelho, né? Mas tá bom. Não, não. Tá de boa assim, hein. Foi bonito, hein. Ó a dica, velho. Deixa eu ir ali rapidão. Vai lá, vai lá. Não vou ficar perto de cara assim, não, velho. Tá doido? O cara tá ali, fitando ali. Daqui a pouco passa informação. Não sei quem é esse, mano. Esse é o problema, velho. Eu não posso ser pego, não, caralho. Tem um monte de coisa pra fazer ainda, filho. Senão eu nem faço negócio no hospital, lá. Cadê o cara, velho? Ele desceu aqui, mano. Calma aí, calma aí. Ó, aquele cara com papo estranho lá. Falando que... Vocês estavam achando que ele era o olheiro? Que porra aquilo era? Ah, tá, não, não, pô. É que o olheiro que passamos lá, ele te passaram aí, tava dando informação. Só que ele tentou botar a culpa no outro, entendeu? Nesse aí. Aí ele tá querendo falar com o chefe. Ah, tá, mano. Relaxa. A bagulha tá com o chefe. Rapidinho, desliga teu farol aí, maneiro. Pra mim é que tá bem forte. Farol? Nem forte. Ele tá desligado. Aí, rapaz. Sai da moto então, melhor. Não, não, não. Já foi, já foi. É, mas enfim. Vou te passar aqui, rapaz. Vai dar 45 mil então. Exatamente. É, meu passaporte é 112 aí. Você quer que eu coloque lá na sua casa lá? Bora lá, bora lá. Lá eu te passar aqui. Farol ali. Farol ligado. Farol. Tô falando que esse bicho deve estar usando alguma coisa, mano? Nem farol essa porra tem, velho. Tá até desligado. Vou ficar aqui. Já tô aqui em cima aqui na minha casa, só esperando o cara chegar, mano. Eu já cheguei, o infeliz ainda não veio ainda, velho. Como é que esse carro subir aquela escada? Até agora eu não tô entendendo, mano. Ela tá de boa. Queria muito saber. Aquela escada deve ter quebrado a frente do carro todo já. Essa droga, ela é mais leve, viu? Quem é que tá querendo subir aqui? É o outro aí que tá com as quatro reisantes aí. Pode liberar. Calma aí. Padre, passa, passa. É, se quiser eu peço pra ele... Calma, é. Deixar o cara subir aqui. Eu não sei quem é, mano. Direito. Eu vou. Deixa eu lá pegar com ele. Calma aí. Não sei quem é aquele cara ali. Manda aí, manda aí. Certinho, certinho. Não tá não, velho. Faltam quatro, calma aí. Cadê pra ele? É, porque eu tenho que buscar lá que tá com o outro lado, tá ligado? Ah, tá. Tem mais ou é só isso? Só isso. Só isso, só isso. Beleza, fechou. Ó, Tonho, a gente se conhece melhor pra depois entrar na tua casa. Rapaz, você tá lá embaixo, moleque. Fala alto pra caralho. O que esse cara tá falando aí, mano? Eu falo alto mesmo. Ah, é de boa. E aí, se você quer ir, mano? Fala aí, mano. Ah, tem que te passar o dinheiro. Não, se tem o olheiro aí, mano. Aquele cara ali, o olheiro não vai deixar na minha casa não, tá doido? Ah, tranquilo, tranquilo. É, 45.112 passaporte. Quase que eu faço merda. Quase que eu faço 112 mil pro cara, velho. Quase que eu faço o inverso e fico pobre. E aí, rapaz? Tá querendo fazer alguma coisa aí? Eu tô meio sem nada pra fazer. Ah, rapaz. Agora, agora não vai dar que eu tenho que fazer os negócios lá que... Que o juiz pediu, mano. Se eu for pego aí, já era, mano. Essa porra aí. O que você vai ter que fazer lá? Ele mandou ir lá no hospital, fazer um negócio lá de doido lá, velho. Saber doido ou não. E depois eu vou ter que fazer algum trabalho pro Samu, velho. Ih, rapaz. É, tranquilo então, tranquilo então. Valeu, então. Qualquer coisa, só se chama aí, viu? Esse negócio que você acabou de passar aí, deixa com essa voz doida aí mesmo? Aham. Ah, pode que ele tá tudo de boa aí, tá? Não é eu que eu vou usar mesmo? Deixa os caras lá, mano. Eu não entendi nada dessa voz desse bicho aí, mano. A parada eu quero agora achar alguém lá, mano. Vou tentar achar alguém, enfim. Alguém pra ver ter esse negócio aí na rua, velho. Porque não vai ser eu não. Esse daí dá mais dinheiro, segundo ele, né? Vambora. Vamos à caça. Vamos à caça. Estou vendendo. Estou vendendo esse carro aí, mano? Vende, vende. Eu tô aqui, ó. 200 mil. 200 mil esse carro aqui, mano? É o pra quê esse carro aqui, certo? E você pode fazer de tudo com ele. De tudo? Subiu umas montanhinhas aí. Lavar a louça, cozinha, passa. Caralho, você não faz isso não, né? Corre a casa. É top. Deixa eu ver aqui. Mas como é que é a parada aqui, é? Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. É novo, semi-novo? Como é que é o negócio? Novinho, falou isso aí. Comprou ontem. Comprou ontem, vendendo hoje. Qual o problema com o motor aí? Que isso, esse carro aí, mano? Ele não vai vender, ele não vai vender. Não, deixa ele vender. Esse carro aí, se comprado por conta aí, mano? Dá uma olhada nesse aí. Vamos olhar nesse aí também, pô. Olhar o quê, mano? Qual esse tá bom? Ó, senhor. Então, eu tô vendendo a maçã de King. Sabe como é que é? É aí, mecânica. 125 mil. Essa carro é seu, mano? Você tá vendendo? Fala pra cá, fala pra cá. Deliquei, mano. Aquele cara de cinza, você tá falando que é dele? 240. Ah, é seu. Chegaram de cinza lá, cabelozinho. Sim, é meu aqui. Mas você comprou ontem, quer vender hoje, mano? Qual é o maracutaic, só falando aí? Tô querendo comprar aquele preto ali, ó. Isso, tem algo errado aí. Ah, tá metendo doido aí, mano. Ah, é meio suspeito, hein? É meio suspeito. Vai sair dele, sair dele. Vai sair dele, vai sair dele. 120, mas tá fufunado. Ah, você comprou por 120, quer vender por 200, irmão? Tá valendo, mano. Sim, mas tá fufunado. É, tá fufunado. É meio estranho, cara, né? Comprar, tonar e querer vender mais caro, mano? O que é isso, mano? Se tem dinheiro pra vender, mano? Deve ter dado ruim isso aí, mano. É, também estranho. O motor deve ser pichado. Pô, você vai querer comprar um carro aqui, mano? Eu tô vendo essa moto aqui, é de quem? Essa moto aqui é de quem? Pega 520, carro aqui. Quanto que é? E essa moto aqui? Ele pega 520. 520 na reta? Isso, mano. Pô, mas esse carro tá faltando na metade de baixo, velho. Não tem nenhum carro que pega 520. Esse carro aqui, esse carro aqui, pega 520 na reta? Pega, porra. Que isso, mano? O carro tá todo quebrado, velho. Deixa o que mesmo, pô. É o porta-mala, pô. É o porta-mala. Ele pega 520 na reta, velho. Ele cai no do céu. Porta-mala? Calma aí. Vai, desce aí pra me dar uma rara. Tô vendo aquele carro preto ali, ó. Aquela Sandy King, ele é 100 mil, pô. Peguei 150. Ih, ele berrou, né? Nem sabe descer a parada. O cara da minha parte... Tem uma virada. Eita, porra. Foi revisada aí, as duas não brilham. Parece uma caixa de sapato, mano. Isso aí. Eita. Meu Deus, vem aqui, vem aqui, por favor. Aí, dá. Tô vendo aquele carro preto ali, ó. O Sandy King, ele é 100 mil, pô. Peguei 150. Recarra lá, é feio pra caramba. Esse cara aqui, seu, tá quanto o valor dele? Esse aqui, o cara tá querendo, tá doido? 150. Ué, mano, 200 só aquele. Esse aqui é 150? É, esse aqui tá roubando, ele tá roubando, caramba. Qual que é o modelo desse tipo? Não tá entendendo, não, mano. Tá sonhando muito alto. Eu gastei 70 mil pra sumar ele. Qual que é esse daqui? Essa motoquinha aqui é de quem? Esse carro doido, mano. Olha ali. Olha aqui as paradas. Porra, tô de óculos, mano. Não dá pra ver direito. Camisa banho aqui, ó. É, é duas, essa moto. Aquela moto ali, aquela moto ali. XT? Aquela XTzinha ali. É, é minha, é minha. Pô, bonitinho, hein? É, mano, tem que ser, comprar coisa feia. Qual a cor daquele azul ali, mano? Pô, ali é um azul 0021. Caraca, bonitão aquele azul. Então eu pedi lá pro mecânico lá, que é de moto C. Ah, tô ligado. Pode ser. Essa XTzinha é quanto aí? Não sei o valor dela, não, mano. Que na última vez o cara tava querendo pagar 5 milhões, eu nem vendi. Ah, porra. Falei. É que na reta ela pega mais que esse carrinho dele que ele falou. Isso. Ela tá de boa aí, pô. É, só o seguinte, mano. Dá uma rocadinha com ela aí. Dá uma rocadinha com ela aí. Não dá uma rocadinha com ela aí. O cara deve ter quebrado, tá querendo vender aí. Não vale, pô. É 120 na loja. É, quer vender por 200. Tá achando que tem pilantra por aí. É, me preocupo. Tá de boa, valeu. Tem fumê pra essa moto aí, mano? O que é? Alô. Alô. Tem fumê pra essa moto aí no vidro da frente aqui? Tem fumê não, tem não, tem não. Não, fumê, cara aí. Fumê tem, tem. Tem fumê. Tem bater não, pô. Fumê, mano. Que porra é? Fumê. O vidro da frente, cara aí? Tem, tem, mano. Bota lá, os caras tão botando barato lá. Aproveita pra eu botar. Baga, o que é, mano? Já atrapalhou o da Hornet. 10 mil, 10 mil. Calma aí, irmão. Mano. De boa. Vambora. Ixi, já dá ruim aqui, já. Você sabe quem vende os bagulho aí, mano? Sei não, mano. Pior que eu não sei mais ou menos quem é, não, velho. Por que que você tá querendo? Porque favela, sim, mano. Mano, peraí. Pergunta aqui pro exército, né, mano? Tô querendo comprar os bagulho, talhado. Ah, pode ir, querido. E eu vejo o Cecebo sempre naquela favela ali, passando. Ah, então você me vê lá e você acha que eu que vendo as paradas, então? Não, mano. Mas talvez você deve conhecer os caras, né, mano? Não, mas só o que eu conheço eu vou vender também? O cara pode ser morador, mano. Ah, eu tô perguntando pra ele se ele sabe quem que vende, mano. Ah, mas como é que eu vou saber? Eu te falo, se é policial, eu tô com quebra. Nada, seu PM não, porra. Não é PM não, aí. Você sabe se ele é PM não? Nada garante, nada garante, meu. Então pronto. Ah. Vê aquele carro rosa ali, espionando nós ali. Esse cara querendo me dar duido. Ah, Mara Favela ali tem gente que vende, né? Deve ter, mano. Eu acho que tem mais morador do bem lá, mano. É, todo lugar tem, né, mano? Todo lugar tem, né? Porque a hora que eu fui lá, mano, tipo, perguntar pros caras que eu falei que não tinha punho. Não, não tinha ninguém. Tô esperando os caras virem. Viu, mas duas veio lá, mano. É, tem que ver, mano, que a polícia tá toda olhando pra lá, pra cá. Enquanto ele teve operação pra caramba lá, velho. Tomei até tiro. Cuidado, cuidado com essas paradas aí, mano. É, tava passando lá do mentiro. Mestre que esse negócio não dá errado, essa parada é errada. Tá por reto. O negócio é ser leiteiro, filho. É, pegar trampo de leiteiro. Dá uma nota, filho. É, tava trabalhando mais. Ainda mais com essa XTzinha aí de vocês, que corre pra caramba. Sim, pô. Essa é a moto seu também, filho. Eu tava trampando, mas tipo assim, né? Porra, mas não quanto a XTzinha. Demora muito por você fazer 100k, tá ligado? Que porra que dá, filho? Demora nada, filho. Tá fumaça preta ali, velho. Lá na Colômbia, viada. Porra. Ué, e daí, mano? Hoje mesmo, hoje mesmo, antes do terremoto aí, eu tava lá na Colômbia, com 40 mil. O cara batendo a Ferrari do cara ali, velho. Você vê que tu aguenta na corrida, Ferraria? Ih, caralho. Ih, os caras metendo dois, os caras metendo dois. Ih, eu quero metendo dois. 1, 2, 3, 4. Calma aí, calma aí. Ih, galera! Opa! Eita, porra. O populista na hora, velho. Quando abriu o sinal, vai, vai, vai. Tu vai correr também, ou da XTzinha? Todo mundo. Minha moto vai ganhar de vocês, velho. Ih, toda lá. Minha moto aqui vai ficar pra trás. Tua moto tá funcionada aí, mano. Tua moto tá funcionada aí, mano. Minha moto não tá nada, tu nada. Olha o cara metendo doido, velho. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Quando abri o sinal, vai. Ih, foi mal, acabou gasolhando a minha moto. Vem, eu consegui demonstrar. Ih, tá com medo. Olha aqui, minha moto tá peidando, porra. Aí, vai, 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 vai. Deixa os dois, olha lá, já, é. Ah, foi os trouxos. Minha moto tá peidando, velho. Tem que botar gasolina. Faz o que... Pariu. Eu ia fazer a parada com os caras ali, minha moto. Sem gasolina. Botei gasolina agora, velho, na moto. Mano, eu ia pegar um daquele cara ali pra fazer um negócio. Só que aparece os 50. Aí quebra, né? Tem que depois dar a graninha do leiteiro, senão o nego passa a mão. É, leite dá de dinheiro, velho. Ô, se dá, mano. O leite dá mais dinheiro do que aquelas paradas erradas lá, mano. Porque aquela parada lá tem muito risco, mano. Pode só sentir. Exatamente, exatamente. Tá turbo. Porra, aquele moleque ali pode ser, mano. Ele tá metendo louco, mas ele tá doido pra fazer a parada. Nossa, tá sumindo as coisas, guys. Não tem o que fazer. Aqui, mano. Tu vende informação? Informação? Depende da informação que você quer, velho. Calma aí. Deixa eu dar... Que informação? Tu vende informação? Qual informação, velho? Onde é que o pessoal tá desmanchando o carro aí? Porque roubaram minha moto um dia, quase desmancharam ela. Só que ainda bem que eu tava lá na Colômbia. Os caras meteram bala no cara. Pode crer, pode crer, mano. Aí qualquer coisa, se eu for roubado de novo, eu sei onde é que os caras vão, tá ligado? Pode crer. Calma aí que tem um cara passando. Chega aí. Calma aí. Tu quer ir pra outro lugar, mano? É que eu não posso andar muito não, que a minha gasolina tá acabando. Vamos no posto tão... É, vai no posto aí. Qualquer coisa eu compro o galão lá e... Cara de branco. Vou falar com ele aqui, mano. Talvez esse moleque aí vai ser o cara, hein, velho. Conseguir enrolar um pouquinho lá, pá. E ainda vou ganhar dinheiro dele. Olha só, mano. Aqui é um gênio, mano. Nossa, se liga. Então, mano. Sobre aquela informação lá, eu posso te passar, mano. Mas aí vai rolar uma grana, hein. Isso, irmão. Você tá maluco, cara? Quase me atropela ali, irmão. Só você sair do meio da rua, irmão. Eu saio do meio da rua, tô na calçada, pô. Na calçada eu não passei, não. Não, irmão. Calma, pô. Pô, mano. A gente tava na rua ali, velho. A rua muito alta aí, irmão. Segue seu passo, não. Eu vou te dar uma porrada, moleque. E aí? Esse cara, mano. Entendi nada. Sorte que ele vazou, senão eu tava ruim pra ele. Então, agora essa informação eu tenho, velho. Só que vai dar uma grana, tá ligado? Quanto? Quanto aí? Então, na faixa aí dos 10 pau, velho. Caraca, tem descontinho pra mim, não? Cara, posso dar um descontinho. Cheguei na cidade anteontem, velho. Pode ir, quer. Posso dar um descontinho e fazer 7500, mano. 7500, eu te falo onde que você faz essas paradas aí, velho. Uhum. E aí, vai querer? Mas qual o valor mesmo? Qual o valor mesmo que eu discutei aqui? Tá me entendo doido, hein? Não, mas foi mal, velho. É que dá uma parada no meu ouvido, mano. Não, parada no seu ouvido. É escuta? Não, claro que não, tipo. É, não, né. Já peguei sua placa ali já, hein. Tranquilo, mano. Não tô de doido, não. Claro que não. 7500, irmão. Passa teu paypal que eu passo agora pra você. 24. Chegou aí, mano? Chegou, mano. Mas a sua conta é o tal de José Senna, seu nome? Chegou, né? É José Senna, seu nome, irmão? Exatamente. Então, quando você quiser fazer essa parada aí... Como é que o pessoal te chama aí, mano? É lá no motoclub, tá ligado? Ah, tá, tá. Como é que tem o teu nome aí, mano? No momento tem nome não, mano. Não fala o nome não. Tu não tem nem vulgo, mano? Não tem não, nem vulgo. Ó, meu vulgo é carioca aí, qualquer coisa. É, bem incomum isso aí, mano. Caraca, mano. Tu que tá metendo doido. Bote crema, bote crema. Tá de boa aí, velho. Só sei lá naquele local. Onde ele se esbarra por aí, então, velho? Exatamente. Só ir lá que é os caras. Beleza. De boa. Tá, desisti desse mano aí porque ele já tá meio estranho, tá ligado? Já vem com uns papos que não tá ouvindo. Parece que tá querendo gravar a parada. Já cortei ele já, mano. Ô, meu parceiro. Tão a falar. Quer fazer uma trilha com a gente, mano? Claro não, irmão. Tá tranquilo, tranquilo. Porra de trilha, o caralho. O que era fazer dinheiro? Tô a precisar de mecânico, não, velho. Ô, irmão. Tô a falar. É, você que tá querendo comprar uma XJ? É, depende. O cara da mecânica falou comigo. Depende, por quê? Porque eu tenho uma ali. Qualquer coisa, dependendo do valor, eu até vendo. Mas é o valor que bota é tu, velho. Não, mas... O que que você tá querendo gastar nela? Mas como assim, velho? Eu quero gastar 10 reais só nela. Então pronto, você que fala. Ô, policial. O que que esses caras correram? Como a polícia veio? Nem tão devendo, né? Vocês nem tão devendo nada não, né? Pra polícia. Não, acaba o dia da fuga. Só troquei de moto. Ah, tá. Pode crer. É, sei lá, mano. Não sei o preço da moto. Ah, isso não tem como, né, mano? Dá uma oferta, hein? Como é que eu vou dar uma oferta, mano? Não sei. Você que é o dono, porra. 30 mil? Não, 30 mil aí também não, né? Ah, então, ó. Você tem que dar uma oferta, mano. É, um cacá nela. Aí tá de tiração, né, mano? É, deu uma oferta. Não dá, não dá. Um cacá não dá, mano. Eu quero uma moto aquela ali, que anda sozinha, ó. Aquela ali é boa, né? Tá, ali vale um cacá. Deixa quieto, mano. Tá muito caro essa porra aí, velho. Outro dia, velho. Mas, se quiser também incluir a CT na troca aí, aí eu consigo abaixar lá. Não, não. A CT aqui não, a CT não. É, é de boa, mano. Continua aí, continua aí, que senão você pega aí. Fica aí, parado. Beleza. Fica parado aí. Ah, caralho. É muito trouxista. Fiquei enrolando ele até pra ele chegar, velho. Ah, bagado caralho. Porra, velho. Tá difícil, mano. Tá difícil, velho. Tá difícil de achar um cara, mano. A gente vai ter que deixar isso pro próximo vídeo, velho. E aí, bonitão. Tu quer? E aí, major. Cegado. Tá o momento, sim. Cegado, então. Cuidado aí, que o E-B tá aí. Pode crer, pode crer. O que eu tenho a ver com isso, mano? É, mano. Eu teria que fazer um negócio ali e não conseguir, velho. Eu vou deixar o próximo vídeo, guys. Próximo vídeo a gente vai ter que desfazer desse negócio. Vou ter que fazer um negócio lá do médico. Que até agora nada. Então, no próximo vídeo vai ter um negócio lá do médico. Nossa, aquilo ali vai ser foda, velho. Chinês. Então é isso aí. Espero que você gostou do vídeo. Deixa o like e compartilha. Valeu, falou. E eu vou tentar pegar aquela XJ também, mano. O cara tá querendo um cacá na XJ. Tá ficando doido, porra. Uma XJ, não. Uma de ouro, porra. Então, valeu, falou. E fui, mano. Tchau. 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 Tchau.